Música 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 Bom pessoal, são os Siricals e estamos aqui de volta por mais um vídeo e desta vez estamos aqui para o segundo episódio com a Miss Oi Oi pessoal, aqui é Miss Green Segundo episódio de Procurando Memo No mapa mais troll e mais bugado do mundo I Olha aqui Vem cá I mean You could have cheated Ele viu a gente jogando Espera ai, deixa ver o que isto diz Ok, a voz creepy diz Aquilo foi difícil Foi tricky Não foi Quer dizer Tu podias ter cheatado Mas eu sei que tu nunca farias alguma coisa dessas Sim Nós não cheatamos né amor Nós não cheatamos nada no último episódio Né amor Não 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 Mas está pronto para o teu próximo desafio Que vai ser pior E o mais difícil que alguma vez vais ter que fazer Meu Deus do céu Será que é o último desafio? Não sei, bora Diz 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 Antes de começarmos Eu queria vos pedir pessoal Para vocês apoiarem como foi o vídeo de ontem Porque ontem eu fiquei impressionado Sério sinceramente pessoal O vídeo fez muito like Vocês deram muito bom feedback Tanto em comentários como em likes Muito obrigado Deixem o vosso like Se vocês querem a continuidade de séries assim De mini mapas Com convidados Esta mini série é com a miss Mas a próxima pode ser com os nanhos Como pode ser com o pig Como pode ser com o luís Com o wolf Com o rezendo Seja lá com quem for Portanto Nunca se sabe Dependendo do mapa que eu encontrar E com quem eu achar que fica mais divertido E eu conseguir convidar Vai ser Tá pessoal Vocês é que decidem se este tipo de mini séries continua Então deixem o vosso like Bora lá então Oh caraças Fogo Bora Ué Que que é isso aqui Ok deixa cá ver Você morre se você tiver Microphobia Fear of mushrooms A sério? É preciso Tu tens algum medo de mushrooms? Não Quer dizer Eu tenho de encontrar um venenoso Mas ainda não Estes não são venenosos Só se Tinha aqui Alguma coisinha De... 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 Como é que se chama? De command block E não está funcionando E está bugado Next Deixa ver Ok Não bibliofobia Medo dos livros Ah tu estás de brincadeira né? Que isto não está a ensinar Coisas Tu estás a brincar né? Isto não faz nada meu Aqui Ah next Ai caraças Ou O desafio da água Ok Agora sim começa alguma coisa decente Aqui é um labirinto amor Ai meu Deus Vamos afogar amor Vamos afogar Despacha Despacha amor E agora? Agora vou fazer... Cruza a esquerda Cruza a esquerda Cruza a esquerda Vai fazer o que? Ai spawn point Foi G Ai respira Cheguei 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 A esquerda? Não 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 Continua a direita Continua a direita Eu acho que cheguei Eu preciso procurar a esquerda É mas eu acho que cheguei amor Está aqui um... Ah não cheguei é uma esmaralda É pela esquerda mesmo amor Oh oh Estás a morrer? Não amorzinho Não pera 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 Chega Isso boa 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 Sobe 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 Não é preciso descer Vai 3 2 1 e continua Vamos lá Vamos lá amor Eu não sei nem como foi que eu cheguei aqui Para logo Para logo Quando tiveres a cruzar Vai pela direita agora Meu Deus Não consigo respirar E agora continua a direita E continua para a tua direita E está aqui E está aqui E estamos a chegar Chegamos 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 O nosso score Deixa eu fazer aqui um spawn point Caraca, estamos bem Desta vez estamos bem Eu sei que isto não foi assim tão difícil Mas eu acho Que os próximos Mas eu acho que os labirintos São um pouco Entediante Que eu não consigo ler com a tua cara lá É porque a minha cabeça é grande Olha só Eu reparei que a tua cabeça está grande Tá Mas eu acho Caraças Mas eu acho que Labirintos são um pouco chatos Ok? Eu achava que tu ias Morrer afogado Pronto, está bem Oh caraças, fechas-me sempre a porta na cara Agora está aqui mais uma esmeralda Pronto, deixa eu ver O que é isto Now the main challenge Are on How can you get past this lava fall? Ok, como é que nós fazemos Para poder passar esta lava? Peraí, 3, 2, 1 e Ah! Pera Não é possível passar esta lava? Ah A gente tem que pensar pra caramba Peraí Será que eu Ah não, isto não é para partir supostamente Eu já estava aqui a partir coisa Pera Será que tem algum tipo de botão? O que é que estás a fazer? Sei lá Peraí Será que atravessou? O que é que será que temos que fazer? Pera, deixa eu ver Oh Cheguei, cheguei Chegaste? É do outro lado mesmo? Sim Ok Tem água lá Mas não dá tempo A gente morre ainda É, não dá tempo Morremos antes Morremos antes Como é que vamos fazer? Pera Vou conseguir Vou conseguir Ai quase Eu acho Não tenho certeza É que nós não temos nenhum tipo de proteção É complicado Vai amor Eu cheguei Passei Passaste? Sabe como foi que eu passei? Como? Quando eu estava chegando Tem um carrinho Eu sentei no carrinho Oh Consegui Boa Ih Que épico Peraí Peraí Não, não, não Calma, calma Eu vou fazer outra coisa aqui Pronto Eu morri Deixa eu só ver uma coisa Deixa eu só ver uma coisa Eu acho que se eu Clicar aqui Não, não dá Peraí Se eu fizer assim Eu já tinha tentado Agora eu não consegui fazer Ok, mas eu acho Já percebi como é que é então Peraí Assim cai e morre Ah, meu Deus do céu Não dá tempo aí para cima De que lado é que está agora o carrinho? Está do teu lado esquerdo Do meu lado esquerdo? Ok Consegui Consegui Pronto A água Pronto, já está Vai, checkpoint Spawn point Deixa eu colocar aqui a esmaralda Pronto, está direito Checkpoint Deixa eu ver o que é que diz aqui Você pensou de usar a minecart? Óbvio Né Óbvio Né Por que é que tu me fechas sempre a porta na cara? Porque eu estou curiosa Opa, peraí Deixa eu ver isto Ok Agora uma pergunta simples Confias em mim? Não Ok Vai por esta porta Vai te matar Vai por esta porta Para ver o próximo desafio Ok, acho que tu matou, né? É mesmo É mesmo Eu acho que ele Acho que ele estava falando a verdade Só acho Também achei Tá bom Pera, pera Vamos fazer o seguinte Assim que eu abrir a porta Tu clica no coisa, tá? Tá Vai 3, 2, 1 E vai O que que tem? Nadinha Não tem nada? Pronto Caraca, mas deu para abrir o baú Será que não tem outro baú lá dentro? Acho que não Pera, mas tem alguém alguma coisa Uma cama Abra aí Abra aí Uma redstone Não Não Por que é que abriste assim, amor? Não esperaste Ai, tu te sabe É aí Pois, era Abre, mas com a contagem, né? Porque senão Não sei como é que é 1, 2, 3 E vai Vai 1, 2, 3 E já Pronto Ah, é uma redstone Com o command block Lou Estou fora do mapa Fugir Vamos fugir, amor Yeah Olha para mim Aqui no teto Vem para cá Sou cheater Eu sou muito cheater Parto tudo Oi Tchau Passa Bolinho Como bolinho Ai, não dá para comer Ok Why would I ever lie to you? Ok Pronto Por que que eu alguma vez Tu mentiria? Ok Como algum bolo Pronto Não dá para comer O bolo é uma mentira Não é nada Tu não sabe Que o bolo é uma mentira Não Quando a gente faz o bolo Essa é a conquista Você sabe por que? Por causa do portal Que a Gladys fica mentira Dendo que tem um bolo Para nós E a gente não consegue Comer o bolo Então o bolo é uma mentira Vamos seguir Não percebi nada Ui, a gente está rico Ih, caralças Tanto diamante Por que? Espera aí Deixa eu ver Porque tem umas placas De pressão aqui Mas tem quatro Tem cinco stacks aqui Cinco packs aqui E só tem três placas de pressão Será que é o final? Se eu clicar aqui uma Se eu clicar Colocar aqui uma Colocar aqui uma Espera aí Aqui uma Aqui uma Pronto Abriu a porta Abriu E temos um monte agora Ah não Ah não Ok Checkpoint Vai Checkpoint Calma Deixa eu ver Eu pensava que era o fim do mapa Espera Espera aqui Tem calma Aí agora é o speed challenge Oh meu Deus Ok Deixa eu ver Ok Eu acho que é tempo De fazer alguma coisa De admitir alguma coisa para ti Ok Assim como tu já Provavelmente Reparaste O teu peixe O teu puffer fish bubbles Que no caso é o Nemo Está Não é o meu teste maior No momento Ah no momento Aliás É tu que eu estou a provar Algumas das minhas teorias Neste momento Não É tu com quem eu estou a provar Algumas das minhas teorias Neste momento E I just fish Snapped Your dear little bubbles To make you come here Ok Basicamente Ele raptou O nosso peixe Ele sequestrou O nosso peixinho Que é o Nemo Que eu batizei o Nemo Ele chama-se Bubbles Mas eu gosto mais de Nemo Para Para nós fazermos Estes desafios Para ele nos testar Pronto Basicamente é isso Vamos lá continuar Bubbles Bora Bora lá E agora Olha que vamos fazer isto Olha as esmeraldas Esmeraldas Eu quero esmeraldas Esmeraldas são boas Ih eu achava que era um Steve Aqui um zumbi Caraças Olha a quantidade de esmeraldas Que eu já tenho aqui amor Eu estou com 17 esmeraldas já Olha a quantidade de flecha Eu quero esmeraldas Eu vou ficar com as esmeraldas todas Eu sou cheater Eu sou cheater Eu vou ficar com as esmeraldas todas E vou ganhar Acabaram as esmeraldas Pronto Eram 16 de cada lado Tá bom Pronto Vamos lá então subir agora Por aqui Como é que nós vamos fazer amor Saudades Saudades Jump boosts Nós vamos ter que esperar Que o dispenser acabe Ai não dá Não dá Não dá É impossível É impossível Se é o da rapidez Ou é É impossível É mas não Não é possível fazer o salto amor Ai que cheater amor Que cheater amor É de rapidez Não é de cheat É de inteligência Não É de rapidez Não é de cheat Não é de inteligência Meu Deus Que cheater Sou inteligente Não consigo Sou inteligente Acho que vou ter que nem fazer aquilo Que tu estás a fazer Mas se bem que E caiu Saudade pelo outro lado Saudade pelo outro lado Mentira Consegui Olha só Quem disse Que saudade do outro lado Quem Quem Ué 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 Que é isto Espera aí Ok Pronto Vamos colocar aqui As nossas esmeraldas Aliás Aqui dentro Com licença Uau Eu tenho que dizer Que estou impressionada Com as suas habilidades Eu pensei Que você sobreviveria A isso Mais alguns desafios E Vais ter O teu peixe Nemo De volta Ou seja Boa sorte Tá Agora Unville evading Ok Pronto Vai cair Vai cair bigorre Pois vai Espera aí Calma Vamos Mas temos que ser rápidos Porque é o speed test Estás a ver Então Se tiverem a cair Areias Ou seja o que for Vai ser complicado Caíste E nós não fizemos Spawn point Eu esqueci Eu vi Não Cai Filha da mãe Eu morri Ai Que eu vou ter que fazer O salto Toda outra vez Ah Mas já acabaram As flechas Oh Filha da mãe Nem com flechas Eu consigo fazer Este salto Sem flechas Aliás Sou muito burro Espera aí Deixa eu tentar Amor Não vale acabar Primeiro que eu Ai Que vale Não Não Ah não Ah não Sabe o que é que está caindo A areia Pois é Eu reparei Mas o que eu não percebi É que tipo Porque é que se chama Anvil Evading Sei lá Tipo Se é Tipo Mas o que tem nos spawns É Bigorna Pois Eu não sei porque é que está a spawnar Coisas dessas Mas ok Não tem problema Cheguei Oh carassas Eu disse para não chegar Antes de mim Mas eu cheguei Mas não é suposto chegar Antes de mim Espera aí Calma Por aqui Não Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu acho que ia cair E agora Ele está em um momento de concentração Pessoal Então eu vou ficar conversando com vocês Oi tudo bem Como é que vocês estão Cheguei Yes spawn point Pronto Pronto Já está Meu Deus do céu Ok Mais uma Uma cozinha destas Ah eu vou guardar esta porcaria toda aqui Meu Deus do céu Vou guardar isto tudo Pronto Está feito Muito chato Ok Pronto Deixa ver Aquele foi Foi difícil Não foi Mas não te preocupes O próximo vai ser Um pouquinho menos letal Na verdade Nem foi Não Fora que era A gente caia na lava e morria Start Eu cliquei no botão de start Mas isto está O que isto está a fazer Ok Vamos mais ir embora daqui Não quero encerrar Está iniciando aí alguma coisa Convém irmos rápido Ai caraças Ai não Sequinha Por aqui Calma Calma Vamos lá Está quase chegando Oi tem uma coisa mexendo aí Já sei o que é A porta vai abrir A porta fechou Não creio Que lixados Ok Podes abrir a porta Não Eu ainda caí Tá Então quando Eu já cheguei cá amor Só que tipo Agora temos que abrir a porta Eu abro Espera E se eu saltar para ali Será que dá? É mas depois para voltar não dá Eu abro a porteira Tá Abre tu Mas tu Ah vai Salta salta amor Salta Corre Mais rápido possível Ok afinal não dá É então né Eu acho que ela tem que voltar para trás Não 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 Certeza Olha boa Que boa ideia Clicaste várias vezes Agora vai dois sinais Olha abriu Ah fechou Eu vou abrir Vai abriu Fecha muito rápido Eu vou abrir muito de vez Então Tá Pronto Faz isso Calma Espera Agora abre outra vez Espera Abra outra vez Abra outra vez Abra outra vez Pronto já foi Tá bom Com calma Com calma Com calma Com calma Tens várias Agora Tá 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 a chegar Amor Tá a chegar Calma Eu não 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 Amor eu não vou passar Eu vou ficar aqui A tua espera Eita vai demorar Vai demorar até amanhã Vai ser difícil Então Até amanhã Nós vamos ficar aqui Eu bem que podia tentar voltar a fazer isso Só que Não Fica aí mesmo Todas as coisas chegar amor Vai peraí Agora Agora Não amor Devias ter clicado mais vezes Não vai chegar Não Pois Bem me pareceu Eu tenho que ter que ser rápido Rápido é Como é É inimiga da percepção É Só que tu tens de clicar várias vezes Clica seis vezes Uma Duas Três Quatro Quatro Cinco Cinco Seis Vai Corre Tá A primeira tá a chegar A segunda tá a chegar A terceira tá a chegar A quarta tá a chegar A quinta tá a chegar E a sexta tá a chegar Abriu duas vezes Abriu três vezes Abriu quatro vezes Abriu cinco vezes Abriu seis vezes Passei amor Fechou Não Olha lá Olha lá Aconteceu nada aqui Não tem problema Foi quase Tá Não íamos conseguir passar isso Foi tão triste Parecia uma coisa assim ó Eu tava chegando E a porta fechou na minha cara É Infelizmente Mas não te preocupes Conseguimos fazer Não tem problema Vá I'm really impressed Ok É viva Estás mesmo impressionado Não é Que foste muito rápido Eu nunca pensei Que fosses assim Tão capaz De conseguir alguma coisa assim Tá Vamos pegar aqui Três esmeraldas Vamos colocá-las aqui Mas Pessoal Parece que o mapa Deixou de ficar bugado Não é amor Não é Mas também é o final É o final já O desafio final Ah O desafio final Espera aí Ah Esta é a Quiz Tower Pronto Pronto Vamos deixar isto Para o próximo episódio Pessoal Isto supostamente É o desafio final Mas não se sabe Se é mesmo o desafio final Ainda pode ter Algumas quantas coisas Pela frente Portanto pessoal Se vocês gostaram Deste mapa Que afinal não estava assim Tão bugado Era só o início Era mesmo patrolar Porque ele próprio Disse que nós podíamos Cheitar Vocês viram Portanto pessoal Se vocês gostaram Deste episódio Não se esqueçam Deixar o vosso like Por isso se gostaram Muito E comentem O que vocês acharam Pessoal Este mapa está muito divertido Tu estás a gostar amor Estou Ainda bem quando eu vou na frente Não mas por acaso Estou a curtir bastante Trazer estes mapas Assim para o canal Pessoal Se vocês tiverem a gostar Deste tipo de mapas E de eu trazer convidados Para os mapas Para cada mapa Para cada série Assim que acabar esta Vai logo começar outra A seguir E quando a outra acabar Vai começar logo outra E vai ser sempre Com convidados diferentes Portanto Vocês é que sabem Vocês é que decidem Se isto vai continuar Portanto Deixem sempre o vosso like Favoritem Comentem Mais uma vez então Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Fiquem bem Tchau